Me tire do sério, deixe minha barba crescer Discuta sem nexo, discordo do certo de ser O que atrai é sempre o que distrai Infinito imaginário, criar-te satisfaz E pensa bem, o que se expressa não é da conta de ninguém Sendo mais que verdadeiro, interessa sempre a quem gosta de viver E pensa bem, o que se expressa não é da conta de ninguém Sendo mais que verdadeiro, interessa sempre a quem gosta de viver Gosta de viver Gosta de viver